MÚSICA Não te descuides, não te descuides Porque ainda te podes arrepender Porque ainda te podes arrepender Obrigada Então agora, o melhor casal que dançou vai dançar no meio a próxima música Pode ser? Quem? O melhor casal que dançou vai dançar no meio a próxima música E não tem que ser eles a decidir, eles são os bailarinos Foi eu e Sandro Quem foi para vocês? O melhor casal? O melhor casal? O melhor casal? Para dançarem no meio a esta música que se chama Lindo Moreno Olha, estou para o hortê Olha, pronto, ali está um voluntário para dançar o Lindo Moreno Claro, então é aquela aqui A da Zula, não és tu aquela? Ela de estúpido Ah, estás a ver? Mas tu podes ser? Pode ser, no meio Pode ser, no meio Pode ser, no meio Pronto, no meio É mais fácil de quando há voluntário É como a gente quiser Exatamente Uma dança assim muito bonita Não é? Não é essa? É lindo Moreno Vais descuidar Eu só se a ti dançava metade da música um cada um Olha, só se a ti estava calado que é melhor o que faço É, é triste É mesmo triste O meu toto tem que dançar com todas, eu concordo Olha, eu também Eu dançava só com duas Pode ser a certeza E o é cujas? Era um minuto e meio para cada um É tipo speed date Isto é speed date E tu não A China está limpinha hoje Isto é parecimento de ti Dá-me um abraço Lindo Moreno Lindo Moreno Vamos dançar Toda a noite até o sol raiar Lindo Moreno Não fiques assim És uma loucura quando estás ao pé de mim Pra que sofrer? Pra que chorar? A vida são dois dias Vamos lá gozar Pra que sofrer? Pra que chorar? A vida são dois dias Vamos lá gozar Oh, é, oh, é Oh, é, oh, ah A vida são dois dias Vamos lá gozar Oh, é, oh, é Oh, é, oh, ah A vida são dois dias Vamos lá gozar Lindo Moreno Vamos dançar Toda a noite até o sol raiar Lindo Moreno Não fiques assim És uma loucura Quando estás ao pé de mim Aproveita a vida Não digas que não Agora solta o teu coração Lindo Moreno Pra que sofrer? Pra que chorar? A vida são dois dias Vamos lá gozar Pra que sofrer? Pra que chorar? A vida são dois dias Vamos lá gozar Oh, é, oh, é, oh, é Oh, é, oh, ah A vida são dois dias Vamos lá gozar Oh, é, oh, é Oh, é, oh, ah A vida são dois dias Vamos lá gozar